Olá a vocês que acessam a BOK News TV. Dessa vez o nosso vídeo presta homenagem ao cineasta sueco Ingmar Bergman. Começamos com um dos maiores clássicos de Bergman, o Sétimo Selo, que acompanha a saga de um homem em busca de respostas sobre a vida, morte e a existência de Deus. Morancos Silvestres é mais um filme marcante da carreira de Bergman. O longa retrata um professor que é forçado a reviver suas experiências e confrontar o vazio de sua existência, depois de anos de uma vida marcada pela frieza. Duas irmãs com dificuldade de relacionamento viajam para a Suécia. No meio da jornada, elas se hospedam num hotel quase deserto, Lá, elas se defrontam com o vazio existencial de suas vidas. Essa é a história de O Silêncio, lançada em 1963. Uma enfermeira que deve cuidar de uma atriz que está com a saúde muito boa, mas se recusa a falar de qualquer jeito. Esse é o pontapé inicial do clássico Quando Duas Mulheres Pecam, ou Persona. Lançado em 1982, Fanny e Alexander retrata duas crianças suecas que compartilham suas experiências entre comédias e tragédias da sua família. Também vale a pena mencionar outros longas importantes da filmografia de Bergman, que merecem destaque. São eles, A Fonte da Donzela, Gritos e Sussurros, Sonata de Outono, Luz de Inverno, e Através de um Espelho. A gente encerra o vídeo com destaque para a estreia da semana, o filme protagonizado por Leonardo DiCaprio, O Regresso. E é isso, pessoal. O cinema fica por aqui. Para conferir a programação completa dos cinemas da região, acesse bocnews.com. Muito obrigado pela audiência, até a próxima e bom filme! E é isso, pessoal.